Oi gente, bom dia! Hoje é nosso último dia aqui na Rhein. Estamos pegando as coisas todas para irmos embora. Estamos organizando tudo dentro das malas. Que nós vamos pra Las Vegas hoje. Dá bom dia, amor. Bom dia. Tá ocupado. E olha só a bagunça que tá aqui. Eita lasqueira, são nossas malas. Aí a gente vai encaixar tudo, vai deixar nessa maninha aqui, ó. O que a gente precisa pegar durante a viagem. Porque são 4, 5 horas de viagem de carro até Las Vegas. Então vamos fechar tudo aqui. E partir pra estrada. Que hoje em dia vai ser praticamente só de estrada. É isso, gente. Depois eu volto pra falar mais com vocês. Já estamos aqui no lobby do hotel pra sair. A gente pediu um Uber. O Uber vai levar a gente até a alugadora de carro. Que a gente alugou o carro. E de lá a gente vai pro Walmart, acho. Porque eu trouxe um carregador universal pra carregar meu computador. E eu não achei ele. E a gente precisava de um pra colocar o notebook pra carregar. Porque eu ia editando o vídeo pra vocês, sabe? Pra conseguir colocar o mais breve possível. E eu já editei uma parte no avião. E aí eu tinha que editar o restante pra conseguir liberar esse vídeo. Só que... E é o vídeo do primeiro dia ainda. Só que aí a gente não achou o adaptador. Não sei onde foi parar. Um dia a gente vai achar esse adaptador. Acho que quando a gente chegar no Brasil a gente vai achar o adaptador. E... Então... Agora a gente vai ter que passar lá pra comprar esse adaptador. E é bom porque a gente já compra alguma coisa pra tomar café da manhã também. E é isso. Vamos, né? A gente tá chegando. Bom, gente. Já estamos na estrada. Já estamos no carro, inclusive. Esse é o nosso carro nos próximos dias. E foi um sufoco pra pegar o carro. Aí depois colocar todas as malas dentro. Aí depois conseguir pegar o GPS. E fazer ele funcionar. Que ele não tava carregando. Ele achava que a gente tava em Orlando. Que esse GPS é de um amigo do Felipe. E ele pegou emprestado. Aí o GPS demorou um tempinho pra pensar. Mas ainda bem que a gente tem esse GPS. Ainda bem que o amigo do Felipe emprestou pra gente esse GPS. E agora estamos aqui. A gente saiu. Era 10 horas da manhã de lá. A gente conseguiu arrumar tudo. E saí 10 horas da manhã. E agora são 10 e 12. E tá falando que a gente vai chegar em 3 horas e 42 minutos. O que eu acho que não é verdade. Eu acho que a gente vai demorar mais que isso. Mas vamos ver, né? A gente tá fazendo Anaheim, Las Vegas. Por enquanto tá uma rodovia assim. Bem grande. Com várias faixas. E aí a gente provavelmente vai parar no meio do caminho. Pra comer alguma coisa, né? Pra almoçar. E o check-in do nosso hotel lá em Las Vegas. É 3 horas da tarde. Então vamos ver que horas vamos conseguir chegar lá. Nossa meta é chegar antes do check-in. Mas não sei se vai ser possível. E esse barulho que vocês estão ouvindo aí é o Felipe. Comendo toda a batatinha. Lembra que nós tínhamos ido no Walmart aquele dia? Ele comprou essa Ruffles aqui. A gente tá comendo, ó. Já foi metade do saco, mais ou menos. E é de batata recheada, sabe? É muito boa. É gostosa. E aí a gente tá tomando essa água aqui que a gente também comprou no Walmart aquele dia. É água com gás, só que é saborizada. E essa daqui é de Wild Barren. É tipo que fruta silvestre, não sei o que eu acho. Não sei. E o GPS tá falando ali que a gente tem que ir rápido. Não virar a direita, né? Vamos comer batata. E ficar aqui na estrada por um tempinho. Hoje é a hora de uma plaquinha de Los Angeles. A gente tá ligado, certo? Então, pelo menos, Los Angeles olha pra cá. Então, a gente tá fazendo um avanço. Sim, né? Depois de Los Angeles. 11h05 agora. A gente passou quase uma hora já. E nós estamos na estrada ainda. Parece que a gente tá no caminho certo. Então, já é um ponto positivo. E a gente tá indo em direção a Las Vegas. A gente vai fazer a parada em Barstow. Parece que fala Barstow. Ah, a gente não tomou café da manhã hoje. O nosso café da manhã hoje foi um saco de batata. E ali na... Um saco bem grandão de batata. E ali na nossa mochilinha aqui atrás. Ó, tem uma mochilinha. Uma linha de mão. Tem mais coisinhas pra gente comer daquele dia que a gente foi no Walmart. E é isso, gente. A gente não foi no Walmart comprar o adaptador. Porque o adaptador... A gente não achou o adaptador ainda. Mas... O computador... Eu queria carregar ele aqui no carro, né? Por isso que a gente ia passar lá e comprar o adaptador. Porque a gente já alugou carros que tinha entrada pra carregar o computador. Inclusive, ficava aqui atrás. A gente nem olhou. É, nem meia ficar. É, o moço disse que não tinha. Mas aí a gente nem foi lá comprar. Porque não adiantava nada. A gente ir lá, comprar. E sendo que a gente não ia usar agora. Então... A gente pode ver se tem no hotel que a gente vai ficar aqui em Las Vegas. Ou tentar comprar aqui em Las Vegas mesmo. Então... Não vou conseguir ficar editando vídeo por muito tempo. Eu tava agora esvaziando o cartão da máquina. Da câmera. Pra conseguir gravar vlogs. Porque o cartão tava cheio. E agora já esvaziou. E sobrou um tiquet assim de bateria no meu computador. Que eu vou usar pra continuar a editar o vídeo. Mas acho que não vai dar pra fazer muita coisa. Porque tem muito pouco bateria. Mas é isso. Estamos aqui na estrada ainda. Daqui a pouco eu volto pra falar com vocês. Alguma consideração, Filipe? Não. Não? Tá tudo bem aí na estrada? A estrada é boa? É. É boa. Pra mim é melhor a estrada boa. É boa. E montanhas na frente. Agora que tá começando. É. Acho que agora a gente tá chegando mais no... Da ambientação de que será a Las Vegas. É boa a gente tá chegando. Acabei de ir no banheiro, nossa tava muito apertada, agora eu deixo de lavar minha mão aqui. Aqui onde a gente parou tem várias opções pra comer. Tem até um In-N-Out, que é uma hamburgueria bem famosa aqui nos Estados Unidos, mas a gente passou aqui no Panda Express porque vocês sabem que a gente adora frango com molho de laranja e adivinha o que tem aqui? Frango com molho de laranja. Tem várias outras coisas, a gente pediu uma box grande pra dividir, vou mostrar pra vocês. Bom, eles deram uns biscoitinhos da sorte aqui do Panda Express e... Eita asqueira. Olha o tamanho dessa caixa, vem muita comida. Uou, espero que seja bom, né? Tá com sede, hein? Olha, gente, o tamanho dessa limonada, é tipo um esticante, é muito grande, olha isso. Tô falando dessa mochila aqui. É, olha aqui, é muito grande. Pode colocar o cano do amor. Vamos comer agora. Gente, como é aqui onde a gente parou? Ali eu acho que é um atlete. Pra ir aqui do Panda Express. Esse é o carro que a gente alugou. Ali tem um In'N'Out, tem um Dennis, tem Burger King, tem aquele Corpse. Tem muita comida. Um Del Taco ali, parece que é outro atlete. E agora é minha vez de dirigir, bora. Tum! Vamos lá. Estamos na estrada, estamos no deserto, faltam uma hora pra gente chegar, estão comendo bolachinha que a gente comprou no Walmart, é a nossa sobremesa, muito boa, mostra aqui qualquer bolachinha, amor, muito boa essa bolachinha, tem chocolate dentro assim, e a massinha é bem gostosa, nossa esse carro tá perto, eu achei que ele tava tentando ver a gente, é muito estranho, e é isso, falta um tempinho ainda pra gente chegar, mas estamos ansiosos pra ver como vai ser Las Vegas, cada vez mais montanhas, o caminho é todo assim, mas é bem bonito, devagar com a câmera, se meu pessoal ficar tonto, parece que são 4 horas mesmo, dos parques da Disney, do hotel que a gente tava, até Las Vegas. E aí, eu acho que é interessante, vamos lá, deixa eu ver, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau O nosso hotel é pra lá. E esse aqui é o Flamingo Moral. Ah, é verdade. Ele é o primeiro hotel... De Vegas. De Vegas. Eu acho que não é só o primeiro hotel. Tem alguma coisa, né? Tipo, o primeiro hotel... Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Não é? Eu não lembro. Eu não lembro do filme. A gente assistiu o filme que tinha esse hotel aí. Esse cara aqui dali é famoso, né? Dormido. Não. Continua 800 metros, then turn ride on South Las Vegas Boulevard. Ok. Uhul! Vegas, Vegas. Diz ele que você vai ter que entrar. Olha que lindo isso do Cesar Palace. Tem um plant de Hollywood ali. Uhul. Esse é um coliseuzinho. Oh, é o que vem que eu tô indo a falar? Just want to spend some time to get Before everything's gone Before everything's gone No, não é tão cool Agora temos que ir pra lá. Cause you can't feel that good times are coming on California Chegamos, tá um pouquinho complicado, mas agora estamos indo para o nosso quarto. Ai gente, estamos passando no meio do cassino, olha isso, aqui tudo é o cassino, e tem um cheiro de cigarro muito forte o cassino, e o moço perguntou para o Felipe, vocês querem andares baixos do quarto ou andares altos? Então, acabou um dia entrando no elevador, aí ele perguntou, vocês querem andares baixos ou andares altos? Aí eu pensei, ah, eu quero ver a vista, né, da street lá, todos os hotéis, andares altos, ele colocou a gente no 29º andar, acho que eu vou ficar com medo. Eita, faz barulho. Ai, do 10 ao 29º não aparece. Caraca, amor, tô com medo. Nossa, mas é bom, a elevador não é, nem parece. Nossa, mas é bom. Deu ruim. Deu ruim. Eita. Ele ficou verdinho, hein? Ficou. Acho que tem que empurrar, não? Aí, tem que fazer forcinha. Que lindo, nossa, 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 olha o espelho. Uau, que lindo, amor, eu queria que o meu quarto fosse assim, olha que lindo. Ai, tô muito curiosa pra ver como que é lá fora. Como faz pra abrir as cortinas? Acho que é automático, não é? Nossa, que bonitinho, tem dois ambientes. Uau. Ah, mas a gente tá virado pra um outro prédio. Ai, mas é legal. Olha, tem a roda gigante. E ali tem o de Mirage. Que legal. Nem parece que a gente tá tão alto. Uhum. Tá alto. Olha que legal esse lustre também. Que lindo. Nossa, é muito lindo, muito chique. Gostei. Vamos ver o banheiro? Olha esse negocinho de pão aqui embaixo da cama. Isso é um armário? Isso é um armário? Vamos ver. Tem roupão pra nós. E aí, você viu? Acende a luz quando a gente abre. Uhum. Uau, tem banheira. Ai, amor, eu quero comprar um daqueles negócios que é uma bolinha que você joga na banheira e faz espuma pra gente tomar banho. Nossa, que chique. Olha esse. Olha. E tem duas pias. Uau. Nossa, olha essa mesinha pra fazer minha maquiagem, amor. Do outro hotel eu tava fazendo chão. É, que lindo. Ai, aqui são só duas noites. Duas noitinhas e pronto, vamos embora. Ai, gostei. Muito lindo. Ai, cansada. Ficar dirigindo. Ou não, eu vou no banheiro primeiro. Que o moço vai chegar com as malas. Nossa, viagem de carro cansa, gente. Mas é tão bonita a paisagem que vale a pena vir de carro. Tipo, cansa um pouco, mas vale a pena, sabe? Muito legal. E a gente não passou em nenhuma daquelas atrações que tem pra fazer de Los Angeles até aqui. Porque a gente tinha pouco tempo pra ficar aqui em Las Vegas. Então, quanto antes a gente chegasse, ia ser melhor, sabe? A gente quer sair agora e conhecer os hotéis e tal. Então, a gente achou melhor vir direto e não ficar parando muito. Mesmo assim, a gente parou pra comer, né? Pra fazer xixi também, porque não tem como. E já foi uma horinha aí nessa de fazer uma paradinha. Então, foi quatro horas de viagem, mas uma hora de parada. E é isso. Agora, eu vou no banheiro e depois a gente vai sair pra conhecer um pouquinho de Las Vegas. Nós chegamos e já estamos saindo. A gente tá indo passear um pouquinho, conhecer um pouquinho daqui. E eu queria passar pra ver a piscina do hotel. Se for, tipo, perto. Pra gente dar uma olhadinha em como é. Fico curiosa, gente. Quero saber como são as coisas. O que é do coração do hotel? Porque é no chinês do porco? Tem um porco gigante ali. E aí, aqui tem mais coisinhas. Vamos ver. Ah, a parte que você falou do teto, que é de Veneza, né? Uau, que lindo. Vamos ver. Ah, que lindo. Uau. É, essa é a parte interna. A gente tem uma parte externa também. Olha o céu. É meio artificial, mas mesmo assim é legal. Aqui deve ter mais alta, parece mais alta. Ai, que lindo. Olha, olha. Oh, que fofo. Nossa, deve ser muito caro pra andar nessas gôndolas, né? Parece que ela parece que é a barca real. É, essa é a mais bonita. Olha ali, tem uma pracinha com restaurante. Vamos lá, vem. E lojas, né? O que mais tem aqui são lojas. Olha, amor, esse restaurante deve ser chique. Ali tem um baboubinho no meio de Veneza. O baboubinho. Aqui tem uma Carlos Baker, que é aquela padaria do Quequebó, sabe? Tem uma em São Paulo também. Ah, pra cá tem mais coisas. Que bonitinho. E tem várias lojas também. Outras lojas, outros restaurantes. Aqui dentro parece que tá entardecendo, ó. E eu acho que não tá assim lá fora, não. Tava um sol, né? Bem forte quando a gente chegou. Mas que bonitinho. Olha, moço, tá parado. Muito parado, ó. Ai, que linda lojinha. Ixi, a luz tá estranha aqui dentro. Tá escuro. A bolinha no formato de cupcake. Olha os donuts. Que cheiroso. É o lado de fora. Ah, é ali, ó. As balsinhas. Que bonitinho. Ah. A gente tem que ir lá. Olha aquela... A bridge, essa ria. Que a gente não sabia qual que era. Gente, tem uma... Como que é o nome disso hoje? Em português. Que em inglês é... Moving Sidewalk. Como se fosse... É, ela faz... E aqui é o hotel, ó. Olha que linda. Mas a gente tava procurando os restaurantes e até agora não achamos. A gente viu que por aqui tem uma dama e tussou. Olha ali, ó. Esse é forrar. Que lindo. O hotel que a gente tá é aquele ali, ó, gente. Aquela torre mais baixa. Esse daqui tem uma torre mais alta. Mas eles são interligados, né? Tipo, dá pra ir de um pro outro. Andamos, andamos, andamos. E estamos procurando um lugar pra jantar. Aí, aqui é assim. Você não atravessa a rua. Assim, na faixa. Sempre tem uma passarela. E você atravessa a rua por cima, assim. E aí, sempre acaba dentro de um hotel e dentro de um shoppenzinho, assim. A gente tá dentro do Bellagio. E estamos tentando sair dele. Pra ir pra rua de novo. É meio complicado, mas é legal. As coisas são muito grandes. E já tá escuro, então tá tudo brilhando. É bonito, né, amor? Uhum. Você tá achando o que de Vegas até agora? Os hotéis são enormes. E a gente anda, anda. Por que que tá tão escuro? Não sei. A gente anda, anda, anda e não consegue passar na frente do hotel. Todos os hotéis. Tem um cassino gigante dentro e um shopping gigante dentro. É, tem um cassino aqui na nossa frente. Olha só. Vamos lá, hotel lobby. Vamos sair pelo hotel lobby. Que lindo! Nossa, tô campeão ali dentro, ó. Senhorzinho. E ali, o quê? Vamos ali pra ver? Nossa, tinha entrada legal, né, doutor? Olha. Olha. Nossa, tem um porco de hoje. Esse também tem porquinhos. Ah, olha os porquinhos. Será que eles mudam sempre? E o pessoal tá doido pra tirar foto. Olha que lindo. Olha o teto, que bonito. Ah, tem um porco ali, ó, gigante também. Gente, tem um monte de dólar em cima do porco. Olha isso, os dólar tudo em cima do porco. Eu não acredito nisso. Ali também tem outro, tem dólar em cima do porco. Amor, por que que tem dólar em cima do porco? Quê? Olha, amor, tem um monte de dólar. Nossa. Caraca. Gente, que engraçado. E ninguém pega os dólar que tá em cima do porco. Por que pegaria, né? É, aqui ninguém pega, mas... Por que que as pessoas abandonam os dólar no porco, usando o cassino pra jogar? Ai, caramba. E nem quando você joga uma moedinha na fonte. É, mas é uma moedinha, não nota de um dólar. Essa é a entrada do hotel, gente. É onde os carros param. Olha, amor, a roda gigante que a gente vê do nosso hotel fica pra lá. Ali é ela. Olha, gente, que bonito. Olha, gente, a parte da Torre Eiffel. De Paris. Esse hotel também é lindo. Olha lá, amor, lá perto. Como é lindo. Nossa, é grande? Não achei que era tão grande. Pessoal, agora a gente tá no The Cosmopolitan. Ah, a gente tem que subir ali, né? Nossa. Ah, todo mundo tá tirando pau dentro de sapato aqui, ó. Tem muita música. Vamos subir a escada. E cassino, mais cassino. Chegamos. Estamos aqui no? Hard hall. Hard hall. A gente ama hard hall. E aí a gente veio conhecer aqui de Las Vegas. Tem vários vestuários nas paredes e guitarras, né? De pessoas famosas, cantores de rock. E ela perguntou se a gente queria ficar lá fora. Porque aqui tem uma parte que tem mesas lá fora que dá pra ver a avenida e dá pra ver os hotéis. E o hard hall fica bem na frente do New York, New York. Que é um hotel inspirado em Nova York. Então a gente foi lá ver, mas lá tava muito, assim... Não dava pra ir no hard hall. Aí a gente veio aqui pra dentro. Já pedimos nossa comida, porque estamos com fome, né? Quando a gente não tá com fome, a gente tá sempre com fome. Aqui gasta muita energia também. A gente tem que mais fome. Andou muito, né? Até chegar aqui. Assim, dá pra vir andando, mas cansa ainda. E a gente ainda tá um pouquinho rápido, não dá pra fome. Você não vai falar que pediram nossa identidade? Ah, é, gente? Pediram nossa identidade. Mais jovem ainda. A gente pediu uma sangria. Vocês sabem que a gente gosta de sangria. E aí eles pediram nossa ID pra ver se a gente tinha mais de 21 que pode beber aqui, né? Mais de 21. Acharam que a gente tinha menos de 21 anos. Também na fita. Mais 20 anos que eu trabalho. Não faz, não. Não faz, não. Não faz, não. Não faz, não. Chegamos da rua, pessoal. Eu não aguentei a doitei aqui na cama. Essa cama é muito fofinha. Esse travesseiro é maravilhoso. O travesseiro do outro hotel não era tão bom. E esse é muito, muito, muito bom. Agora a gente vai tomar um banho. E depois vamos dormir. Continuamos o nosso passeio lá pela Strip, né? Pela Las Vegas Boulevard. E aí a gente viu alguns outros hotéis. O hotel de Paris, que é bem bonito. A gente entrou nele também, mas eu não consegui mostrar pra vocês. Porque quando tem esse negócio de cassino e tal, eles não gostam muito que fique filmando, sabe? E tem mulher dançando, assim. Elas não ficam nuas. Mas elas ficam com roupinhas curtas dançando nessa hora no cassino. Quando é mais cedo, não tinha ninguém. Mas agora, à noite, já tinha pessoas dançando. E a gente também viu um pouquinho das águas do Belágio, sabe? O show de águas do Belágio. A gente conseguiu ver um pouquinho. Nós estávamos do outro lado da rua, mas mesmo assim deu pra ver. E é bem bonito. Talvez amanhã a gente consiga ver melhor. Mas, nossa, estamos muito cansados. Porque a gente come bastante nessas viagens. Mas a gente também caminha bastante pra conhecer os lugares. Então acaba cansando muito. E é isso. Vou encerrar o vlog por aqui. E a gente se vê amanhã, no próximo vlog, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir. Se você também ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve pra ficar por dentro de todos os vídeos novos. É isso. Até o próximo vídeo. Um beijão. E tchau, tchau. Tchau, tchau.